Antônio Pedron foi eleito em Francisco Beltrão com 31.139 votos, o que representa 62,48% dos votos válidos. Nesta semana, Pedron nos recebeu em sua empresa de contabilidade. Iniciamos a conversa falando do resultado expressivo nas urnas, em que a votação significou quase o dobro, se somado os votos dos outros candidatos. Nós sempre entendemos que íamos vencer o pleito, mas sentimos em algum momento que estava difícil. Mas na reta final, faltando uns 10, 15 dias, a adesão do povo biotronense, o abraço, a recepção, a procura espontânea por reuniões, por pequenos comícios, tudo isso começou a dar uma motivada. O prefeito eleito também falou das primeiras mudanças assim que assumir o executivo municipal, entre elas o secretariado. Vai ter essa mudança de secretariado. Os que a gente não conseguir implantar logo no dia de janeiro ou dar a posse, por falta de nomes ou de escolha, nós vamos fazer o decorrer do mês de janeiro. Mas com a equipe base, certamente, teremos. Então, a primeira mudança é secretariado. A segunda nós temos que resolver logo, eu diria assim, no primeiro trimestre, que são das filas de postos. Nós queremos implantar um efetivo controle via algum aplicativo, via WhatsApp, para que as pessoas não tenham que ir aos postos. E também já queremos fazer aquela cobertura que eu tanto falei, para que as pessoas não fiquem na fila. E, claro, tem toda a questão das estradas rurais que não vai dar para resolver já, mas já temos que dar um direcionamento. E também vamos fazer já um estudo, o reglamento do Porteira para Dentro, que é uma demanda da agricultura. Nós já temos que pensar no Hospital São Francisco, que nós queremos fazer cirurgias elitivas no São Francisco, e até com outro hospital que se dispõe a participar de um chamamento público, que é um instrumento jurídico de licitação. E, claro, também nós temos que equipar o HGI, o Hospital Geral Intermunicipal. Então, não é uma mudança, mas é uma continuação do plano. Aliás, temos que continuar com isso. Evidentemente, que também tem todas as obras que estão sendo executadas, não vamos parar nenhuma. Porque eu acho, mesmo porque eu sou vice-prefeito, então participamos de tudo isso. Então, nós queremos dar continuidade integralmente. Porque os governos mudam, mas você tem que continuar os projetos que vêm do outro prefeito. E por aí vai. Claro que nós temos a questão orçamentária para resolver, tem o suplicatório para pagar. Isso não tem muito o que fazer. Nós temos, assim, a questão dos servidores, que temos que sentar com os servidores em janeiro para acertar e ajustar o plano de carreira, ver o que o município não está pagando para pagar ou estancar esse processo mediante alguma alteração da própria lei, mas sempre conversando com o servidor. Pedron também falou da forma que pretende trabalhar para trazer recursos estaduais e federais ao município. Uma mudança importante do governo Pedron vai ser portas abertas para a classe política. Tem recurso para o Beltrão? Tem. Então, aqui você tem espaço. Independente de bandeira política. Então, é uma coisa que eu digo que nós vamos mudar a história do Beltrão nesse sentido. Pode vir o deputado que for. Traz recurso para o Beltrão? Sim. Então, nós vamos, nesse sentido, mudar essa forma. Entre os assuntos questionados, a construção do aeroporto municipal e o projeto do aeroporto regional que não teve continuidade. A concentração agora é aqui no aeroporto municipal. Porque o regional, ele se perdeu a oportunidade, uns 3, 4 anos atrás, que foi na mesa do governador, o projeto que tinha um recurso da União para a contratação do pré-projeto executivo, que era na faixa de 4 milhões. É um projeto fantástico, que era um aeroporto de cargas, que o sudoeste um dia vai sentir falta desse projeto. Nós vamos sentir falta porque mesmo, que nem o de Pato Branco tem, mas é um aeroporto do México. Então, isso nunca vai ser um aeroporto integralmente na concepção de aeroporto de carga. E se, de repente, nós conseguimos conversar com o novo prefeito do Pato Branco, que ele entenda que é possível a retomada, menos um diálogo do regional, a gente vai retomar. Mas a prioridade é o de Francisco Beltrão. Pacificação na política em Francisco Beltrão. Pedron fez questão de deixar claro, durante a entrevista, que essa será uma das preocupações em seu mandato. Isso que já transmiti para a sociedade beltronense, que nós queremos pacificar, porque quando você tem um embate, é a sociedade que perde. Então, nós temos que pensar em Beltrão, no povo de Beltrão. Pedron vai governar para o povo de Beltrão, perto da comunidade. Então, nós propomos agora aqui, já propomos isso, abertamente, que nós queremos pacificação. Passou a eleição. E se nós formos inteligentes, essa pacificação, essa virada de página, ela acontece.